sensacional me lembra época de faculdade com isso aqui direto x filé não sei o que lá só pão jantar nenê de deus hoje vou gravar com a sumva cudinha uma grafinha graça bruxa demais se você quer adivinhar quem é vou dar uma dica vou dar uma dica e se você quer adivinhar quem essa pessoa que eu vou gravar ó se liga na dica me dá um m meiga me dá uma amorosa me dá um j justa me dá um o único aí com o vômeu e eu vou ficar adivinhar com quem eu vou gravar vou lá vela beijo até daqui a pouco é só por não esquecida já tava lá na frente esqueci que eu tenho que voltar para pegar meu tripé de celular e equipamentos o bicha velha a nada a espero que não rai de na rua que nunca andei com a mochilinha desse porte a gente a paulista é uma rua muito dia duvida falar isso que é bem altão eu amo essas ruas que eu tô escolhendo assim admirando os prédios alto mas gérrimo e até agora eu não almocei né minha barriga tá fazendo assim ó é o grito da fita e da pantera mano parece uma mandrágora cheira e fome essa mandrágora boca de mandrágora vou deixar minha indignação aqui porque nesse aplicativo que você pede o carro eles coloca a marca do carro eu vou lá saber o que é voyage rapaz vocês dos aplicativos tem que entender que as gays tem uma dificuldade natural de saber qual que é a marca do carro e o modelo porque não coloca lá é um carro de grande porte é um carro de pequeno porte e a cor do carro melhor colocar a cor do carro coloca o carro é um carrinho grande carrinho pequeno é cinza é prata não coloca eu não sei o que é o voyage aí fiquei ok igual um patético animal silvestre olhando todas as placas de todos os carros que passam ou seja eu consigo eu não consigo fico assim ó a descobriu que é um voyage é esse aqui meu amor a luz ela sonhou contigo mulher tu sonhou o que eu sonhei que eu tava num lugar acho que com vinicius daí vai ela chegou e e ela me chamou a gente de carro a gente de carro a minha mãe a minha mãe eu olho na minha mãe e ela de casa e ele chegava você tipo naturalmente aham de boa meus irmãos eu sei ouvir ai lucia minha visão sabe pilotar o fogão não é lucia tá aí no cativeiro da cozinha gente não é que eu mesmo tô dando aqui os pompom dela que custa 30 dólares que eu vi lá a pessoa fala que custa 30 dólares sabe o nome desse link aqui nem pink limonês juntou limonês com pink já pedi a minha mãe me dá atenção meu sabe que eu não quero falar olha você vai me parlando comigo não me dá atenção meu o que você fez você deixou tudo isso você quase caiu mano eu consegui fazer um cara pra voltar pra lá tu vai lá meu meu vai lá mano ela quase caiu tem sanguíno né a mensagem isso é rachar o próprio hamburgo isso é ser que ela se vê é que ela se come feio